Linha Life Acessibilidade da Canovas, a solução ideal para locais de grande fluxo, com total adequação às leis de acessibilidade. Esta linha oferece cinco modelos diferentes, com capacidade para atender até 400 pessoas por hora, com regulagem de temperatura da água. Conta com botões de acionamento de fácil acesso, com indicação em braile, além de sensor infravermelho de acionamento, que dispensa o contato manual. O reservatório de água é feito em material atóxico, de alta resistência e fácil limpeza. O compartimento de filtro também é de fácil acesso para troca. A filtragem é dupla, garantindo a pureza da água. Todos os modelos utilizam gás ecológico, consomem pouca energia e estão disponíveis nas duas voltagens. Ideal para faculdades, aeroportos, shopping centers e rodoviárias. Quer saber mais e já fazer o seu pedido? Envie um e-mail para canovas.com.br Ah, Canovas sem acento. Canovas Bebedouros. A escolha que faz bem.